Gente, o nome já tá aqui, deixa ver se conseguiu entrar sem minha permissão. Muito bacana, né? Esse negócio de aula online, vocês estão gostando da aula online? Legal, né, gente? Pelo Google Meet, eu acho que é legal por causa da troca de, não é, que o CMSP vocês têm de fazer no meio do chat inteiro. Pelo Google Meet, essas aulas que você apresentou nisso não são bem melhores do que, eu acho, pelo menos bem melhor do que as do CMSP, porque tem isso de conversa. Se a gente não tivesse, sabe qual que é o grande problema que nós tivemos? É que às vezes a gente, o aluno teve uma grande, eu particularmente, eu acho que o centro de mim podia ser um apoio, né, um apoio pro aluno e tal. E o professor poderia continuar com as aulas, né, por algum meio que ele achasse melhor, né, então, por exemplo, até a gente conseguir por aqui, e também teve um processo de adaptação, né, gente, porque ninguém, nenhum professor é formado em, né, a gente tem que ficar, tem que se qualificar, nós sabemos disso, né. Mas tem muita plataforma, nossa, eu comecei a estudar e ver uma e ver outra, sabe? E aí o YouTube, ele não te habilita essas ferramentas que você tem, por exemplo, PowerPoint, o chat só depois de ser inscrito, mas aí você tem um, acho que você já ouviu falar de um programa chamado OBS, que o pessoal usa pra jogar, que a maioria dos youtubers, eles usam o... É, então, a maioria dos youtubers, eles usam o OBS, de como estudar aquele programa, e compartilha não sei o que lá, e compartilha o chat, e vai não sei o que lá, enfim. Nossa, é muito demorado, aí achei, aí tem a plataforma do Zoom, só que a plataforma do Zoom, você tem 40 minutos gratuito, e ele, ele consome muitos dados, então, é uma plataforma muito pesada pra você, porque ele é mais pra reunião, as pessoas compartilhar, né, tela, então, por exemplo, a Giovana tá lá na casa dela, ela quer escrever alguma coisa na minha tela, ela pode escrever, ela pode contribuir, aí vem um outro aluno, a Sueli, vem outro, então vai acompanhando a tela, porque é uma interação, né, em uma reunião de coletividade. Então, é complicado, só que ele é uma plataforma muito pesada. Aí tem o Street Heart, que é uma plataforma que eu assinei até, que é aquela que eu tava fazendo do YouTube, porque pra eu conseguir compartilhar a tela no YouTube, eu tenho que ter uma plataforma. Então, demanda muito tempo, sabe, disso tudo, pra você ver qual é melhor, qual é possível. Aí, a Street Heart, você também tem 20 horas de você pode usar sem pagar, só que ela começa a dar problemas, sabe, você tá transmitindo, como aconteceu na nossa aula, uma, acho que uma das últimas aulas antes do conselho, não compartilhou a tela, sumiu a imagem, travou, então, depois que eu paguei, não aconteceu mais nada disso, porque o meu marido também usa. Mas, então, são muitas ferramentas, então, a gente deveria ter, no professor deveria ter, por exemplo, uma capacitação, explicando cada uma delas, a gente poder ver qual que seria a mais adequada, então, eu acho que, se o Centro de Mídia estivesse investido um pouquinho nessa parte, de formação do professor, pra usar os recursos, e ele continuar dando a aula dele pros alunos, e o Centro de Mídia como, como, eu acho que seria melhor. Porque, realmente, demanda muito estudo, gente, aqui. Olha, não é fácil, não. Mas, tá bom, pode falar. Mas, tipo assim, é, mas, na minha opinião, eu acho, realmente, o que a Giovana falou, a sua aula e a da Nisse é muito legal, porque, assim, eu acho as aulas do Centro de Mídia meio cansativa e chata, porque eu já me acostumei do jeito que você explica as coisas, do jeito que a Nisse explica, então, eu não acho legal essas aulas, eu prefiro a de vocês, entende? É, então, por isso que eu falei, que se eles tivessem, quem sabe, investido, tem que ter investimento lógico, e a gente paga impostos pra isso, que haja investimento. Mas, se eles tivessem investido, por exemplo, na capacitação dos professores, de forma ordenada, né, tal, um grupo, ó, vamos lá, vamos ensinar tal ferramenta. Olha, a gente pode colocar isso à disposição, seria muito, muito melhor do que a gente... Tem que ter dividido, por exemplo, o chat por escola, tipo, não deixar todos os alunos da rede de São Paulo no mesmo chat, ter dividido ou por região até, mas não deixa todo mundo no mesmo chat. Primeiro que você não encontra ninguém, né, você tá olhando ali, ó, fica assim, agora eles limitaram pra 15 mensagens, né, pra cada aluno. É o que pode, mas, enfim, mas são coisas que vão ser dadas, né, porque a proposta que o ensino médio, não sei se é verdade, mas existe aí uma proposta do ensino médio, o novo ensino médio, ele seja 40% online, né, então, vamos ver como que vai acontecer isso aí. Mas, tá bom, olha só, então, quando a gente falar de perímetro, então, vocês já sabem que o perímetro é o contorno em volta da área, gente, não confundam isso, tá bom, ó, tá certo, ó. Nós temos muita coisa pra estudar, viu, depois que passar esse segundo bimestre, e eu acredito que a gente não volte, eu acho que a gente não vai voltar, nós vamos, eu vou aumentar o número de aulas, se for o caso, a gente, vocês, vou conversar com a diretora, aí fica o centro de mídia só como apoio, e aí a gente volta a ter as aulas semanais, pelo, porque a gente tem muita coisa pra estudar, porque senão vocês vão com uma defasagem muito grande pro médio. Então, olha, vou fazer a fatoração, tá certo? Então, gente, tem que fatorar, lembre-se que a fatoração, olha, então, vou fatorar o 28, então, 2, 14, 2, 7, certo? 7 e 1, então, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 7, olha só, raiz de 28 não é uma raiz exata, porque está entre raiz de 25 e raiz de 36, tá certo? Mas tem como eu fatorar, certo? Então, quer dizer que aí o que acontece aqui, ficou assim, raiz de 28 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7, tá certo? Então, essa raiz, usando as propriedades, ela vai estar os dois fatores, gente, por que que eu falei fator? Porque na soma não pode, tá certo? Na soma não é verdade, então, eu dividi esse com esse, vai ficar 2 vezes raiz de 7, tá certo? Eu vou aumentar aqui, Então, lembre-se, aqui o expoente, quer dizer, o índice natural do radical, olha, aqui é 2, certo? Esse índice, ele sempre vai dividir o expoente do radicano na forma de potência, sempre. Então, fica assim, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Se fosse 4, ficaria 2 ao quadrado, Se fosse 6, ficaria 2 elevado a 3, tá certo? Mas, nesse caso aqui, simplificou, tá? Que vai ficar, então, 2, certo? Então, raiz de 28, 2, raiz de 17, tá? Então, eu vou colocar até aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Vou deixar aqui de reserva pra gente depois substituir. Depois tem raiz de 500, raiz de 112, de novo, raiz de 112 também não é uma raiz exata, está entre duas raízes, duas raízes exatas, que é a raiz de 100, e raiz de, deixa eu pensar, 121, né? Que é 10 e 11, raiz de 121. Então, vamos só, 112, tá certo? Fatorando 112, vai ficar, então, ó. Gente, lembre-se que é divisão, tá bom? 112 dividido por 2, 56, tá certo? 56 dividido por 2, vai ficar 8, tá? 28 dividido por 2 dá 14. 2, 14 dividido por 2 dá 7, tá certo? 7 e 1, tá? Agora, nós vamos montar os grupinhos, ó. Lembre-se que eu falei pra vocês, ó. Nossos grupinhos aqui serão grupinhos de duas pessoas, ó. Então, aqui eu tenho um grupo, e aqui eu tenho um grupo, ó. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 2, ó. Se aqui fosse 3, a gente montaria, ok? Grupinhos de 3 em 3, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 7. Tá certo, ó. Aplicando a propriedade dos radicais, essas raízes, elas estão para todos os fatores, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz de 7. Tá? Então, ó, quem sai da raiz, ó. Então, esse 2 aqui eu simplifico com esse, ó. Tá, ó. Simplifica com esse. Então, ficou, olha. Quem saiu da raiz? Saiu da raiz esse 2 e esse 2 aqui. Então, ficou 2 vezes 2, vezes raiz de 7. Tá certo? E aqui vai ficar 4 vezes raiz de 7. Tá? Dúvidas, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem aqui? Então, tá. Olha só. Agora, falta a nossa raiz de 175. Tá certo? Também não é uma raiz exata. Está entre duas raízes exatas. Mas, não é um quadrado perfeito. Então, ó. Vou fatorar. Tá? Nesse caso aqui, ó. Dá direto por quem, gente? Ó. Por 5. Certo? Então, ó. Aí, 175 dividido por 5. Tá certo? Ó. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 5, né? Então, vai ficar 35. Não esqueçam, gente. Ó. Aqui é de 20. Tá certo? Ó. 175 dividido por 5. Dá 35. Vou de novo por 5. Até chegar no 1, ó. Que dá 7. Agora, 5 não dá mais. O 7 é o número primo. Então, ficou 5 ao quadrado vezes 7. Tá só. Tá? Então, quem está na raiz? Quem está na raiz é o 175. 175. Só que o 175 fatorado. 175 fatorado vai ficar assim. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 7. Tá certo? Então, quem está na raiz? Novamente, essa raiz está para todos os fatores. Então, eu vou simplificar esse com esse. É igual a 5 raiz de 7. Tá certo? Tá? Então, aqui temos as raízes simplificadas. Tá certo? Gente, habilidade mínima. Então, o aluno tem que saber. Ó. Números primos, gente. Tem que saber. Tem que saber fatorar. É por isso que a gente começa com fatoração desde o sexto ano. Desde o sexto ano, a gente usa fatoração. Tá certo? Bom, então, vamos substituir aqui. Olha. Então, o perímetro. Então, o perímetro é o contorno em volta da área. Tá certo? Então, nós vamos somar 7 raiz de 28. Mais. Ó. Então, estou andando. Estou na voltinha. Soma a formiguinha. Olha a formiguinha andando. Que formiguinha mais rapidinha. Ó. Olha só. Tá certo? Tá? Então, aqui eu tenho 5. É 5 vezes raiz de 12. Mais 3 vezes raiz de 175. Tá? Então, agora nós vamos simplesmente colocar o que nós achamos aqui. Tá vendo? Tá? Raiz de 28. Quem é raiz de 28? Bom, raiz de 28 fatorada é 2 raiz de 7. Tá vendo? Então, nós vamos substituir. Beleza? Porque do jeito... Deixa eu só mudar aqui essa cor. Essa cor não favoreceu. Tá? Então, olha. Raiz de 28. Da forma que está os radicais, eu não posso somar ninguém. Porque eles não são semelhantes. Não são radicais semelhantes. Mas, quando eu fatorei, raiz de 28 apareceu 2 raiz de 7. Então, e nos outros casos também apareceu, olha, raiz de 7. Tá vendo? Então, quer dizer que eu consigo deixar semelhantes. Então, vamos lá, gente. Ó, 7 vezes quem? Raiz de 28. Quem é raiz de 28? 2 raiz de 7. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes raiz de 7. Certo? Esse 7 aqui já é esse 7 que estava multiplicando. Ó, aqui é vezes 5. Tá vendo? Vezes 5. Vezes 5 quem? Raiz de 112. Raiz de 112 fatorada, deu, aqui, ó. Deu 4 raiz de 17. Então, vamos colocar aqui, ó. 4 raiz de 17, não, de 7, ó. Tá certo, ó? Então, aqui eu tenho 5 vezes 4. Tá? Gente, por favor, hein? Ó, atenção, ó. Comigo aqui, ó. Levanta a cabeça aí. Gente, não pode, hein, ó. Esse 5 aqui não multiplica o 7, não. O 7 vai gerar dentro da raiz radical. E ele não pode ser liberado. Tá certo, ó. Então, vai ficar 3 vezes. Raiz de 175 também, ó. Também foi fatorada. E nós descobrimos que é 5 vezes raiz de 7. Então, vamos colocar aqui, ó. 5 vezes raiz de 7. Tá? Então, ficou 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? Então, vamos colocar aqui. Vamos ver isso daí. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos multiplicar os fatores que eu posso simplificar, que estão fora da raiz. Então, 7 vezes 2 dá quanto, gente? De 14 vezes raiz de 7. Mais, tá? 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Raiz de 7. Tá? E 3 vezes 5 dá quanto, gente? Dá 15. Raiz de quanto? 7. Tá bom? Então, o nosso perímetro vai ser igual a... Então, vamos somando, ó. Olha aqui, ó. 14 mais 20 mais 15, tá vendo? O que que eu faço com raiz de 7? Só copia, gente. Não faz nada. Tá certo? Ele... São termos semelhantes. Quem são termos semelhantes? Quem tem raiz de 7. Tá certo? Se, por acaso, eu tivesse um outro termo aqui que não tivesse raiz de 7, ele só seria somado, mas eu não poderia colocar junto, tá bom? Olha, então, vamos lá, gente, ó. Então, foi aí o professor do Centro de Mídias, ele estava explicando nas outras aulas. Então, somando, olha, aqui vai ficar 14 mais 20 dá 34, né, gente? Mais 15 vai dar quanto? Mais 15 vai dar quanto? 49. Sim, 49. Isso chama o... Isso chama o povo pra mim, né, 49. Raiz de 7. Tá certo? Tá? Então, aqui é a unidade de comprimento, sei lá, a unidade U, né, porque é perímetro. Tá certo, ó? Agora, como ele te deu, ó, se ele não tivesse dado pra você a raiz de 7, a raiz de 7 aproximada, você deixaria assim. Tá resolvido. Por quê? Raiz de 7 não é um número que eu não conheço, ele é um número irracional e não periódico. Então, eu não tenho que achar a raiz de 7, tá bom? Não preciso achar. Tá certo, ó? Então, olha, aqui vai ficar... Então, como ele pede o valor aproximado, não esqueça que a gente tem que mudar o sinal aqui, olha, aproximadamente. Vai ficar, então, 49 vezes 2,65. Tá certo? Então, quanto que dá essa multiplicação? Falem aí pra mim, por favor. Vou esperar vocês. Acho que eu vou abrir aqui uma sala pra mim. Aqui no meu outro computador. Eu não consigo abrir aqui no meu celular. Meu celular tá tão cheio de coisa. Acho que não consigo. Quanto que deu, gente? Pronto. Oi? Uma pergunta. A raiz de 7, você não, tipo, não deixar o cubo, né? Porque... E... Só... Não, eu não deixo ao cubo, porque aqui é soma, tá bom? Aqui é soma. Se fosse... Se por acaso fosse... Se fosse uma multiplicação, por exemplo, se fosse assim, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7 aí sim, tá vendo? Eu teria raiz de 7 ao cubo. Certo? Beleza? Mas aqui eu não tenho uma multiplicação. Aqui eu tenho uma soma. Certo? Então, aqui eu tenho raiz de 7 mais raiz de 7 mais raiz de 7 Então, quantas vezes eu tenho a raiz de 3 vezes a raiz de 7? Certo? Nesse caso aqui, olha, dá pra gente simplificar essa raiz. Aqui vai ficar, na verdade, 7 raiz de 7. Tá bom? É diferente, tá vendo? Por que que aqui ficou 7 raiz de 7? Porque esse expoente aqui, ó, então eu tenho uma propriedade dos radicais, ó, eu vou apagar essa parte aqui. Então, eu vou dar uma apagadinha aqui. Eu acho que vocês estão copiando, né? A gente copia aí. Quando a gente voltar, se a gente voltar mesmo, acredito que o nono ano não volte, viu? No caso do SARESP e tal, os terceiros anos também, não sei. Aí a gente precisa ter tudo isso registrado no caderno, hein? A sua participação. Então, olha, aqui eu tenho assim, na verdade, ó, raiz de 7 elevado a 3 tem uma propriedade que ele fala assim, ó, se eu tiver raiz enésima de A elevado a P, por exemplo, certo? Elevado a um outro expoente, ou um expoente qualquer, sei lá, um expoente T, certo? Esse expoente que está aqui, olha, ele vai descer para cá, certo? Ele desce. Se não tiver aqui ninguém, por exemplo, na verdade, ele desce multiplicando, ó. Por que ele desce multiplicando? Porque, ó, o que nós falamos sobre potência? Bom, potência é uma base e um expoente. Então, o que é um radical? O radical também é uma potência com expoente, só com expoente fracionário. Então, quer dizer que eu posso pegar este número que está aqui, olha, e transformar em uma potência. Eu posso escrever A elevado, ó, ó, quem divide quem, gente? O N divide o P, certo? Sempre assim, sempre. Vai ficar P dividido por N. elevado a quanto, ó, elevado a T, tá certo, ó? Tá? Bom, propriedade de potência. Quando eu tenho uma única base e dois expoentes, o que eu faço com esses expoentes? Conserva a base e multiplico os expoentes. Vai ficar P dividido por N vezes T, tá certo? Então, esse expoente que está aqui, olha, ele pode vir para cá, tá vendo? Aqui eu tenho um expoente 1. Então, eu faço 1 vezes 3, tá certo? 1 vezes 3 dá quanto? 3. Então, fica assim, ó, raiz quadrada de 7 elevado a 3, ó. Tá certo, ó? 7 elevado a 3. Esse 3zinho aqui, galera, eu posso escrever assim, ó, 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 1. Por quê, professora? Porque, ó, se eu fatorar, ó, quantos 7 tenho? Eu tenho 7, eu tenho 3 7, tá vendo, ó? Então, eu quero formar grupos de 2, ó. Tá vendo? Aqui não é 3. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficou muito pequenininho, peraí. Deixa eu só aumentar aqui, ficou assim, ó. Tá? Então, ó, eu tenho 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7. Como aqui é raiz quadrada, então, quem tá aqui é o 2. Então, eu formo grupos, tá vendo? Ó, grupos de 2, ó. Então, eu tenho, na verdade, 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Ó, então, quer dizer que 1 7 sai da raiz e 1 7 fica na raiz, ó. Então, vai ficar 7 vezes raiz de 7. Tá vendo? Perceberam a diferença? Ó, aqui eu tenho 3 vezes a raiz de 7. Aqui eu tenho 7 vezes a raiz de 7. Tá vendo? Pessoal, eu quero dúvidas. Pode repetir, por favor, professora? Posso, vou repetir sim. Tá, eu vou apagar essa parte aqui e fazer só a propriedade, tá bom? Tá. Deixa eu apagar aqui, gente, essa caneta. Ela é muito lenta. Essa borracha dela. E, graças a Deus, eu sou uma pessoa sempre paciente, né? Sempre. Muito legal, né, gente? Eu tenho um amigo que é professor de física, ele falou assim, que ele não quer mais dar aula, só quer dar aula online. que ele não gosta, que ele não quer mais saber. Que ele não quer mais saber de calçar sapato, não quer mais tirar o pijama dele nunca mais do corpo dele. Eu falei, deixa de ser estranho, deixa de ser estranho. Vai sim, vai voltar sim. Para. Para de ser antissocial. Ô, professora, mas você tá descansando ou piorou? Nossa, é, nossa, muito, é, nossa, é muito. Eu não consigo, olha, eu tô falando, desde sexta-feira, tô tentando colocar, arrumar a aula. Não consigo, eu tenho muito relatório, a gente tem muito relatório para preencher. Acho que a professora Nisso já deve ter dito, né? Nossa, é muita coisa para preencher, é muita... Estou me sentindo na própria Receita Federal. Ah, então não melhorou, só piorou, né? É. Pois é, só piorou. Bom, então, olha, vamos lá. Então, propriedades dos radicais, então nós temos uma propriedade que ela fala assim, raiz enésima, certo? Raiz enésima de A elevado a P, certo? Você sabe que qualquer... Nova, ó, gente, a nota daí é extremamente importante, ó. Qualquer raiz, qualquer radical, eu consigo escrever na forma de uma potência. Por isso, por isso que quando a gente trabalha, quando a gente fala assim, vou falar uma coisa que vocês vão falar assim, nossa, mas peraí, me ensinaram errado, mas, olha só, existem somente quatro operações na matemática. Quatro operações, certo? Adição, multiplicação, potenciação e radiciação. Certo? Só quatro, vocês concordam comigo? Qual que está faltando, gente? Quem falou assim? Fala de novo. São quatro operações na matemática, quatro operações. adição, multiplicação, potenciação e radiciação. Não, está faltando divisão e multiplicação. Mas a divisão não está na multiplicação? Mas também tem divisão que não envolve, né? Não? Tem divisão que não é uma multiplicação? O que é dividir? Não é dividir em partes, em parcelas iguais? É, verdade. Sim. Quando você quer dividir, por exemplo, 24 por 4, qual é o objetivo da divisão? É formar grupos com a mesma quantidade de indivíduos. Certo? Quando eu faço adição, na verdade, a adição, eu não faço quantia de menos na adição, eu sempre adiciono. Então, eu gastei 6 reais, mas eu tenho 10 reais. Então, quer dizer que se eu pegar meus 10 reais e somar com o que eu gastei, então eu vou ter um troco de 4 reais. Também não é subtração, é uma adição. Está vendo? Mas vocês não precisam se preocupar com isso, não, tá bom? Porque isso aí é uma... A gente chama de teoria dos números. Então, a gente tem somente 4 operações, que são as potenciações, as radiciações, adição e multiplicação. Porque quando eu penso, é claro que, por exemplo, a minha filha está aprendendo agora, ela tem 5 anos, ela está começando a somar. É claro que eu não vou falar para ela assim, e também a subtrair, né? De forma intuitiva, tal, aquela coisa assim, lúdica, tal. Eu não vou falar para ela assim, olha, filha, não se preocupa com a subtração, não, porque ela não existe, tá bom? Só a adição. Na verdade, olha, se você pegar, não, não vou falar isso, porque é todo um processo de construção. Mas quando eu penso nas operações da matemática, eu tenho 4 operações. A multiplicação, a adição, a potenciação, está vendo? E a radiciação, que é a forma que eu opero com os números, na verdade. Tá? Então, qualquer radical, eu posso escrever na forma de uma potência, tá certo? Lembre-se sempre disso. Essa questão de multiplicação, de divisão e subtração, não precisa se preocupar com isso, não, tá bom? É só uma discussão aí, mas isso para quem vai parar de exatas, tá? Então, olha, aqui eu tenho a A elevado, então, este número aqui, sempre, para todos, sempre, tá certo? Ele vai dividir o expoente do radicano, então, eu posso escrever P dividido por M. Tá certo? Agora, se esse número aqui estiver elevado a um segundo expoente, vou chamar esse expoente aqui de T, tá certo? O que vai acontecer com essa potência aqui? Ela também vai ser elevado, aqui dividido, né? Também vai ser elevado, olha, a esse expoente, a esse expoente T, tá vendo? Então, tem uma propriedade de potência que fala o seguinte, uma única base, dois expoentes, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, eu posso pegar o A e multiplicar, eu posso fazer, ó, conserva o A e multiplica os expoentes, vai ficar assim, P dividido por N vezes T, tá certo? Então, isso sempre vai acontecer, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui a nossa... Ah, então, quer dizer que raiz quadrada de sete, olha que bacana, gente, ó, elevado a três, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse radical aqui e transformar em uma potência. Como? Ó, que expoente que tá aqui, gente? Aqui tem o expoente um, ó, aqui tem o expoente um, e aqui tem o expoente dois, tá vendo? Então, eu posso escrever assim, ó, sete elevado a um sobre dois, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, elevado a quanto? Elevado a três, ó. Tá certo? Então, o que acontece com esses, com esses dois expoentes aqui? Bom, o que acontece com eles é que eles podem ser multiplicados. Então, eu faço sete elevado, ó, meio vezes três. Tá certo? E aí, multiplicando os dois expoentes, vai ficar três meios. Tá bom? Ó, três meios. Tá? Então, é essa continha aqui, olha, que é essa potência que eu tenho, tá bom? Ah, mas como que fica sete raiz de três? Então, fica sete raiz de três, por quê? Porque, na verdade, eu tenho assim, ó, quer ver? Vou voltar agora, eu vou voltar a ser uma raiz, ó. Tá? Você sabe que o dois não divide o três, certo? Então, eu vou voltar pra raiz. Então, ficou assim, ó, ficou raiz quadrada, lembre-se que esse dois é pra fora, ele tá aqui, ó. E aqui ficou sete elevado a quanto? Ó, três. Quanto que é sete elevado a três? Sete elevado a três é sete vezes sete vezes sete. Então, ó, eu posso escrever assim, ó. Sete vezes sete vezes sete, tá vendo? Aqui não é um quadrado, aqui não é dois, então eu quero formar grupos de dois, tá vendo? Eu quero formar grupos de dois. Deixa eu mudar a coisinha aqui. Ó, eu quero formar grupos de dois, ó. Então, aqui eu formei um grupo de dois fatores, tá vendo, ó. Aqui eu tenho um grupo de dois fatores. Então, aqui, na verdade, eu tenho, ó, raiz quadrada de sete elevado a dois vezes, porque esse sete aqui, olha, ele vai ficar sozinho, porque ele tá elevado a um, ó. Então, eu tenho um grupo de duas pessoas, de dois fatores, e tenho um grupo com um fator só, quer dizer, um grupo individual, né. Então, ele tá sozinho, tá? Então, quem sai da raiz, olha, esse sete aqui consegue sair, porque aqui eu tenho dois, esse dois aqui, dividi esses poentes, e ficou, aí ficou sete, raiz de sete, tá certo? Perceberam, então, o nosso processo, ó? Então, é justamente isso que eu tenho que olhar. Quando eu olho um radical, na minha cabeça, tem que vir todas essas informações. o que que eu posso fazer com ele, tá? Se eu multiplicar, se eu pegar sete elevado a três e multiplicar e depois fatorar, eu vou chegar na mesma conclusão, tá? Pessoal, eu quero saber dúvidas. Ó, vou pro próximo exercício que eu pedi pra vocês. Qual foi que eu pedi? Esse daqui? Foi esse? Você pediu só o do perímetro. Só o do perímetro? Ah, então, tá. Então, vamos fazer esse exercício aqui? Tá? Bom, esse exercício eu coloquei como, como, eu coloquei o na lista, não tem a lista que eu mandei pra vocês no zap, na sexta-feira, não nessa sexta-feira, não, na segunda-feira, na semana passada, tinha um exercício parecido como esse. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fatorar e vão substituir, tá vendo? então, raiz de cinquenta. Raiz de cinquenta não é uma raiz exata. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar cinquenta, certo? Vou fatorar cinquenta, que vai dar vinte e cinco, depois por cinco, cinco, cinco e um, tá certo? Então, quem é a raiz de cinquenta? Bom, raiz de cinquenta é a mesma coisa que dois vezes cinco elevado a dois, certo? Então, aqui eu tenho um grupo de dois fatores, tá vendo? Iguais, então, formei. Ah, então, quanto que vai ficar essa raiz? Bom, então, raiz de cinquenta é a mesma coisa que raiz quadrada de dois vezes cinco ao quadrado, essa raiz está para os dois fatores, tá certo? E eu posso simplificar, então, aqui eu posso simplificar esse expoente aqui com esse, que vai ficar cinco raiz de dois, tá certo? Como eu tenho aqui o valor aproximado de raiz de dois, então, eu posso substituir aqui e achar o valor aproximado, aí é só substituir, tá? Pessoal, tira um print aí dessa parte, eu tiro uma foto para vocês terminarem no caderno, tá? joga no grupo também, tá? Tá bom? Eu vou mudar, já copiaram? Tá, tudo bem? Ora aqui, prestem bem atenção nesse exercício aqui, o que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Determine o valor do número máximo, do número x, em cada uma das desigualdades, tá bom? Olha, então, o que nós temos aqui, ó? Bom, para eu resolver o valor do x, eu tenho que transformar, olha, em uma potência, esse exercício aqui é muito legal, ó, eu gosto dele porque, enfim, porque todos os exercícios são legais, na verdade, né, gente, olha só, porque eu penso assim, como que eu acho o valor de x, posso falar que o x é igual a 8, e o aluno fala, o x é igual a 8, não, o x não é igual a 8, porque se eu penso que x é igual a 8, ou x é igual a 14, mas então, por que que o 8 não é igual a 4? Porque se eu faço por igualdade, tem que estar tudo na mesma balança, só, e se eu coloco 8 quilos de um lado da balança, e do outro lado da balança eu coloco 4, o que vai acontecer com a minha balança, vai ter desequilíbrio, então, eu não posso pensar isso, ah, então x é igual a 14, não, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em potência, ó, potência, por que que eu posso transformar em potência? Por que? Propriedade dos radicais, qualquer radical pode ser escrito na forma de uma potência, então, eu posso escrever assim, 2 elevado a, aqui eu tenho 14, e aqui eu tenho 8, eu posso escrever 8 dividido por 14, vai ser igual a 2 elevado a 4 dividido por x, tá certo? tá? Eu quero dúvidas aqui. No caso aí, faria regra de 3, né? Regra de 3, se as bases são iguais, gente, olha a balança, olha a balança, ó, eu entendo a equação, eu entendo a equação, então, quer dizer, que se eu tenho uma igualdade aqui, ó, então, aqui é 2, tá vendo? Aqui também é 2, se as bases são dos expoentes, também são iguais, então, eu posso escrever assim, 14 avos, é igual a 4 dividido por x, tá vendo? Aí eu faço regra de 3, multiplico em cruz, tá certo? Ó, eu posso multiplicar em cruz, ou eu posso simplificar a fração também, tanto faz, mas eu vou multiplicar em cruz, tá certo? O 8 tá multiplicando o passo dividindo, então, vai ficar 14 vezes 4 dividido por 8, tá certo? Aí vocês vão fazer 14 vezes 4, vai ficar, vai um 56, então, 56 dividido por 8, portanto, o nosso x vai ser igual a quando? A tabuada do 8, o 56 é com o, com qual número mesmo? Repete, professora. Na tabuada do 8, o 56 aparece com? 7. 7, isso mesmo, tá certo, então 7, tá vendo? Então, o nosso valor de x é 7, tá? Nossa, eu lembro uma vez que eu coloquei, eu coloquei um exercício parecido com esse no terceiro ano do ano passado, como revisão, nossa, gente, eu acho que, olha, vou te contar, viu? O negócio foi complicadinho, hein? Foi complicadinho. Mas, enfim, ó, tá vendo? Eu quero saber dúvidas, ó, AB, as barras, tá vendo que aqui já tá tudo igual? Professora, se não tivesse igual, o que que eu faço? Eu fatoro. Se eu consigo, se eu consigo deixar os mesmos radicanos, eu posso aplicar a propriedade, tá vendo? Isso que é bacana, ó, você tem essa habilidade pra você ir pensando, tá vendo? Então, é isso que você tem que, quando você estiver estudando matéria, você tem que pensar assim, poxa, é como se fosse um texto literário, que você quer saber o que que o autor quer que você entenda do texto. Ah, mas tem várias formas de entender a verdade. Justamente, você também tem de várias maneiras pra você entender a matemática, tá certo? Então, que chegam a uma mesma conclusão. O texto literário, ele quer que você chegue a uma única conclusão, de qualquer forma. Aqui também. Então, você tem que ir pensando todas as suas bagagens que você tem aí durante os anos que vocês foram acumulando, pra você conseguir chegar num exercício como esse. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, em nosso país, precisa de estudantes como vocês, entendeu? Porque a gente precisa fazer a diferença, hein, gente? Vamos fazer a diferença aí, tá certo? Vamos achar, vamos achar essa vacina aí, galera, porque essa não vai ser a primeira pandemia que vai aparecer, não, hein? Então, vamos lá. 10 elevado, Então, de novo, vou transformar em uma potência. Lembre-se que o 15, desse expoente, ficar 5, dividido por 15, é igual a, aqui também, 10 elevado, esse 3 aqui, divide esse expoente aqui, ó. Ó, balança, gente, balança, tá na balança, tá tudo igual, bases são iguais, esquece as bases, ó, e posso igualar os expoentes, ó, isso aqui já é uma matéria do ano que vem, ó, que a gente chama de função exponencial, tá certo? Então, olha, multiplica, vai ficar, então, fazendo um regra de 3, vai ficar, então, 3 vezes, 3 vezes 5 dá 15, aqui vai ficar, fácil, ó, tá? Então, tá multiplicando, passa, dividindo. Tá? Gente, eu quero saber dúvidas. Então, tá, pra gente ter... Eu nem... Pode falar. É que eu nem tinha entendido. como assim, essa... 5, depois de x, não entendi. Você diz aqui na c? É, isso. Porque aqui, ó, na c, eu tenho assim, por exemplo, então, aqui eu tenho a raiz oitava de 5 à quarta, tá vendo? É igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Então, eu posso pegar essa raiz oitava, por exemplo, e transformar em uma potência. Tá? E eu posso pegar essa raiz quadrada e transformar também em uma potência. Como é que ficaria a potência? Esse número de fora, dividir esse número de dentro. Então, eu posso escrever assim, ó, 5 elevado a 4, dividido por 8, igual a... Aqui eu tenho o 2, que ele tá aqui sempre. Então, eu tenho 5 elevado a x, dividido por quanto? 2. Certo? Eu tenho uma potência, deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu tenho a balança aqui, tá vendo? A balança é igualdade, ó. Aqui a minha base é 5, a minha base também é 5. Se as bases são iguais, então os expoentes também são iguais. Então, eu posso esquecer as bases, porque elas já são iguais. E vou igualar os expoentes. Então, eu vou escrever aqui 8, 4 oitavos é igual a x meios. Certo? Aí eu faço a regrinha de 3. Pra descobrir. Então, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes x dá 8x. O 8 tá multiplicando, passa dividindo. Portanto, ó, o nosso x é igual a 1. Tá bom? Deu pra entender? Tá, agora entendi. Entendeu? Aqui fica a mesma coisa, tá vendo? Então, você vai escrever em forma de potência. Se eu não me engano, eu coloquei um exercício desse lá na lista, que eu coloquei no grupo. Aí eu vou postar lá de novo. Porque agora eu lembrei qual foi o e-mail que eu mandei. Tá? Mas eu vou colocar no blog também. Então, tá, ó. Então, fica do mesmo jeito, ó. Então, ó, pra gente terminar a aula, nós vamos, é, a área, tá certo, ó? Então, calcule a área e o perímetro das figuras. Eu quero que vocês tirem uma foto desse exercício aqui. Tá? Então, a área é o contorno em volta da, né, né, então, o perímetro. Lembre-se que você é uma formiguinha, certo? E você vai sair de um ponto e ir até o outro ponto, que é chamado de vértice, tá? E até chegar aqui e voltar pro ponto A. Então, você é essa formiguinha, bem, né, e vai fazer todo esse perímetro, tá? E a área, no caso desse retângulo, vocês vão fazer lado vezes lado, tá certo? E aqui também, o perímetro. O perímetro é o contorno em volta da área, hein, gente? Tá bom? Tá? É o contorno em volta da área. Tá? E a área, quantos quadradinhos eu consigo colocar aqui, tá bom? Já tiraram a fotinha aí? Sim. Sim? Então, tá bom, gente. Tá, tô esperando. E aí, beleza. Tá? Então, deixa... Deixa eu sair daqui. Deixa eu pegar aqui. Enfim. Tá bom? Pessoal, então é isso, ó, nove, a gente começou em 14, terminamos em nove, é, a luz, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu ver se aparece aqui a barra. Isso. Tá indo.